Então eu vou pegar aqui, eu faço a conexão, levo para outra lâmpada e assim... Bem, então vamos ver aqui nessa aula, na prática, tá? Como você vai poder ligar quatro lâmpadas, por exemplo, com o interruptor, com os condutores saindo diretamente do quadro elétrico. Vou te ensinar de onde você deve pegar cada condutor ali, para não fazer nada errado, tá bom? Aqui quem fala com você é seu amigo professor, engenheiro Jadson Caetano. Então, começando aqui, vamos supor que esses disjuntores estão no quadro elétrico, tá bom? Aqui você vai ter um barramento neutro ou um neutro sendo disponibilizado no seu quadro elétrico de alguma forma, tá? Vamos supor que o neutro vai estar chegando aqui geral e a minha fase geral vai estar chegando aqui em cima, né? Então eu vou pegar aqui de baixo, tá bom? Para poder fazer a ligação dessas minhas lâmpadas. E vamos supor aqui também que esse é o disjuntor que eu vou usar, tá bom? Então, dito isso, vamos fazer primeiro com o neutro. Se o neutro geral da rede está chegando aqui, então é simples, é o neutro, a gente sabe que vai passar ali, sair do quadro, tá? E vai ter que chegar em todas as lâmpadas. Então, subiu ali, por exemplo, para o teto e já vai ser conectado ali em cada caixinha de cada lâmpada, né? Em cada caixinha octagonal de cada lâmpada. Então, subir aí com o neutro, simplesmente venho aqui e conecto em cada lâmpada, né? Em cada caixinha de lâmpada que ele for ficar lá em cima, né? Ele vai ter uma derivação ali, uma conexão que vai ficar na própria lâmpada, tá? Evidentemente, você não vai ligar diretamente aqui na lâmpada. Você vai conectar isso aí no receptáculo, tá? No local adequado ali para o neutro. Então, o neutro basicamente é isso. Pego do quadro, isso aqui eu vou estar pegando dentro do quadro, no barramento de neutro, tá? Então, fiz a conexão ali e levei para as minhas quatro lâmpadas. Mas e a fase, professor Jatos? Como é que eu faço? Lembre-se, a fase é aquele condutor energizado, né? Que é o mais perigoso, por assim dizer. Então, o que é que eu faço? Porque a fase também é simples, ó. Vou pegar vermelho aqui. Supondo que a fase geral está chegando aqui em cima, certo? Vou pegar aqui debaixo do disjuntor, ó. Peguei aqui debaixo do disjuntor e vou diretamente para as lâmpadas, né? Isso, meu aluno. E aí, o que é que você acha disso? Exatamente. Se você nos acompanha aqui no universo da elétrica, você sabe que isso está errado. O que é que você tem que fazer? Você tem que pegar a fase e levar para o interruptor, que é onde você vai querer ligar ou desligar aquela lâmpada, né? Então, apagando aí, pega essa fase e vou levar para o interruptor, onde eu quero fazer a conexão ali para poder ligar ou desligar as lâmpadas, né? A gente aqui quer acionar essas quatro lâmpadas de um ponto só. Então, você vai precisar de um interruptor. Então, chega no interruptor, por exemplo, com a fase. Só para ficar bonitinho aqui, tá? Para ficar bonitinho aqui, eu vou sair com ele preto, tá bom? Então, saio aqui com ele preto, ó. Chego em uma lâmpada, faço a conexão. Mas veja, é esse mesmo retorno que vai ligar as outras lâmpadas. Então, eu vou pegar aqui, ó. Faço a conexão. Levo para outra lâmpada. E assim, sucessivamente. Então, perceba o seguinte aqui, tá? Quando eu acionar esse interruptor aqui, ó. A fase que estava chegando aqui vai passar e chegar as quatro lâmpadas. Do outro lado de cada uma já tem um neutro, né? Então, o circuito vai estar fechado e essas lâmpadas vão acender. Tá bom assim? Então, dessa forma, você vai estar ligando quatro lâmpadas através do interruptor, pegando os condutores e saindo direto do seu quadro de distribuição. Tá bom assim, meu aluno? Aqui quem falou que você foi seu amigo, professor Jato São Caetano. Se você quer ver, por exemplo, Ah, professor, quero fazer a ligação, mas cada lâmpada com um interruptor. Então, clique em gostei. Esse vídeo aqui chega na mil curtidas. A gente vai fazendo as variações que vocês deixarem no comentário, tá bom? Um forte abraço. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Antes de sair desse vídeo, me diga. De qual cidade você está vendo essa aula, tá bom? Forte abraço. Forte abraço.